Casamento em crise, três atitudes para reconciliar o casal. Eu sou Erika Rolim, psicoterapeuta e especialista em recuperação de casamentos. E esse vídeo aqui serve para você que está separado de casa ou até mesmo para você que está junto na mesma casa. Por quê? Quem está separado está lutando pela restauração do seu relacionamento e não pense que quando o relacionamento volta, volta tudo às mil maravilhas. As pessoas voltam pisando em ovos. Então acaba sendo ali um retorno, mas ainda num sentimento de crise do relacionamento. Até que as coisas estabilizem, leva um tempo. Então nesse momento eu quero explicar para as duas situações. Para aquelas pessoas que querem voltar e quando voltam, o que devem fazer? Ou para aquelas pessoas que estão dentro do mesmo teto, debaixo do mesmo teto, com o cônjuge, com o parceiro e que querem restaurar os seus relacionamentos. Bem, o silêncio ele não é saudável nesse momento de crise, seja quando volta o relacionamento ou seja quem está em crise dentro do mesmo teto. As pessoas aqui no meu canal, até mesmo nas minhas redes sociais, elas ouvem eu falar muito sobre o contato zero. E o contato zero, ele deve sim ser aplicado no sentido de recuperação do relacionamento e no sentido de restauração pessoal, de recuperação das emoções, mas somente quando a corda já está estourada, no sentido de que um já está morando numa casa e outro na outra. Quem está debaixo do mesmo teto, seja recém retornado à situação de separação, ou seja, quase separando, não vai aplicar o contato zero. O contato zero é somente para quando já virou o ex, já quando estão em casas separadas, em cidades diferentes, em estados diferentes, ou até mesmo em países diferentes. Cada separação acontece de uma forma. Tem aquelas pessoas também, às vezes, que se separam e falam Ah, mas eu estou morando na casa da frente e o outro está morando na casa de trás. A gente se separou de casa. O contato zero é válido? Sim, o contato zero é válido para quem não está vivendo debaixo do mesmo teto diariamente. Porém, quem está debaixo do mesmo teto não deve aplicar o silêncio. Anotou? Essa é a primeira atitude, a primeira grande atitude para que o casamento saia da crise. Ou seja, não vai silenciar debaixo do mesmo teto porque isso causa um abismo maior. Ah, Erika, mas e para quem está separado? Não vai causar um abismo maior também para quem está separado de casa? Aí não. Ele vai trazer a sua restauração pessoal. Vai trazer o seu brilho novamente como pessoa e a outra pessoa vai te valorizar. Mas quem está dentro da mesma casa deve se comunicar. Aliás, a comunicação é a chave do sucesso de todo relacionamento. É você sinalizar para o outro quando você fica chateada. É você com jeitinho conversar para que as coisas melhorem e que o relacionamento vá funcionando. Então a comunicação é a chave do sucesso para o seu momento e para a recuperação do seu relacionamento. A segunda coisa é você aplicar gotinhas diárias para você ter uma restauração desse relacionamento. Tanto é que dentro do meu curso Missão Casamento Restaurado, que tem o link aqui abaixo se você precisar desse curso, lá dentro do Missão Casamento Restaurado, eu começo com o módulo Contato Zero. E depois eu começo com o módulo 30 Estratégias do Amor. Por quê? Para quem está separado de casa vai aplicar o Contato Zero. Quem está dentro da mesma casa pula o Contato Zero e começa já nas 30 Estratégias do Amor. Porém, quando o relacionamento retorna daqueles que já estavam separados de casa, aí sim entram nas 30 Estratégias do Amor. O que são essas Estratégias do Amor? São atitudes diárias para que o outro volte a olhar para você, volte a conversar com você, volte a confiar em você, para que vocês voltem a ter ali, seja uma intimidade na comunicação, seja uma intimidade física, para que o outro volte a olhar para você com olhos de amor. Então essas 30 Estratégias do Amor, elas são importantíssimas e elas não devem parar nas 30. Eu faço até hoje com o Rubens essas 30 Estratégias do Amor. Claro que hoje não seguido como um manual de passo a passo, mas é que para você que está chegando nova aqui e que está perdida na situação de restauração e de recuperação do seu relacionamento, você precisa de um passo a passo. Mas depois de você tanto fazer, você vai ver que é possível aplicar diariamente uma gotinha de Estratégia do Amor para que o seu relacionamento tenha essa manutenção e essa recuperação. E em terceiro lugar, você deve enviar uma carta de desculpas. Ah, Erika, mas devo enviar uma carta de desculpas mesmo estando junto na mesma casa ou mesmo o outro tendo errado? Eu digo que sim. A carta de desculpas, ela não é uma declaração de amor. Ela é uma carta de reconciliação. Então você vai plantar a sementinha no coração do outro e o outro vai entender que você está baixando a bola, você está levantando uma bandeirinha branca e você está dando uma trégua para esse problema no relacionamento de vocês. Além do que, se o outro errou consideravelmente no relacionamento, o outro vai perguntar assim, puxa, mas eu errei tanto, por que ela está me pedindo perdão? E o outro se sente envergonhado. Então, na verdade, a carta de desculpas, ela é quase que um tapa na outra pessoa para ela acordar e ver que o perdão é o melhor caminho para vocês buscarem nesse momento para terem a reconciliação que você tanto deseja ou o outro talvez nem tanto, mas busque esse momento de perdão e de reconciliação que você vai ver as maravilhas acontecendo aí dentro da sua casa. Como eu já disse, se você precisa de algum contato com a minha equipe, tem nos links aqui abaixo, mas o material que eu disponibilizo também está aqui abaixo. Tem o Missão Casamento Restaurado, tem os livros para você buscar um pouco mais de transformação como, por exemplo, o ebook de 30 dias de oração pelo marido e eu te convido a se inscrever aqui no canal porque aqui eu posto dicas semanais com vídeos mais longos para a tua restauração. Mas não deixe de me seguir nas redes sociais porque lá eu posto dicas diárias e eu tenho certeza que eu vou poder te ajudar na tua transformação e que você vai vir contar o seu testemunho aqui para mim. Me conte abaixo nos comentários como que está a situação do seu relacionamento e como que eu posso te ajudar. Se você tiver alguma dica de sugestão para eu gravar algum vídeo também, deixe abaixo aqui nos comentários. Não deixe de entrar no próximo vídeo que ele está sensacional. Eu tenho certeza que vai continuar te ajudando nesse momento de dor que você está passando. Eu te espero por lá. Um beijão. E eu espero ter te ajudado aqui também com esse vídeo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.